Sem o Bolsa Atleta, a minha carreira seria totalmente diferente, porque eu comecei do nada, a minha família, eu sempre vim de uma certa delicadeza de dinheiro e tal. Então o Bolsa Atleta, quando eu passei a receber, foi o que me ajudou a continuar nessa caminhada e hoje eu estou aqui. Então com certeza me ajudou muito e ajuda, hoje nós somos atletas de alto rendimento e a gente sobrevive e vive disso, desses apoios que a gente tem, então é muito importante. Eu comecei com o Bolsa Atleta Internacional, e aí você já vai começando a comprar seu prêmio, você tem uma suplementação melhor, depois você vai com a empilha, que é o Bolsa Atleta Líder, 4 anos, você tem uma cura, 4 anos, você consegue investir mais, e esses últimos anos eu consegui entrar na Bolsa Fod, que é a maior categoria. Então, também você tem que comer, viver, tem que se vestir. O atleta, ele está pensando, só até o outro que vem de vida, de 4 horas, o outro que vem de vida. E aí você consegue ter uma qualidade de vida também, você poder colocar uma balança e vai na pena. Eu acho que é um projeto muito importante, principalmente para as categorias de paz. Como que você organiza a sua rotina se você não tem o mínimo de estrutura? Se você não consegue atender as suas necessidades básicas. E realmente o Bolsa Atleta, às vezes, é o diferencial de uma família. Eu vejo isso diariamente. Então, eu sei quanto que esse projeto traz oportunidades.